Olá alunos, meu nome é Camila e na aula de hoje nós iremos estudar sobre pontuação em inglês, ok? Em inglês nós dissemos punctuation in English, ok? Why should we use punctuation? Por que nós devemos usar a pontuação? Tanto na língua inglesa quanto na língua portuguesa, nós devemos utilizar essas pontuações na forma escrita para nos expressarmos, né? E hoje nós iremos aprender como cada um desses pontos funciona, ok? O primeiro nós temos o ponto final, em inglês nós chamamos de period ou full stop, ok? Que indica o final da frase, se esta não for uma pergunta ou uma exclamação. Por exemplo, we are leaving now, thank you. Nós estamos indo embora agora, obrigada. E também, né, utilizados em algumas abreviaturas, como por exemplo, Walton Street, no caso ali nós temos a rua Walton, né? Em que a palavra ST significa rua, ok? É uma abreviação, né, da palavra street, então nós utilizamos também, né, o ponto final. Além disso, nós também utilizamos em endereços da internet, né, e-mails, onde se lê dot, por exemplo, quando nós formos falar de algum endereço de e-mail, né, nós também utilizamos esse ponto, ok? No caso ali, né, www.alp.com, no caso em inglês, né, dot com. A gente vai ler esse ponto final em inglês como dot, ok? O ponto de interrogação, em inglês nós dizemos question mark. Ele indica o final de uma oração interrogativa direta. Por exemplo, who's that man? Quem é aquele homem? Né, Jenny said. Então, pra expressar alguma dúvida, né, você vai utilizar aí a frase com ponto de interrogação, ok? O ponto de exclamação, ele indica o final de uma oração, né, exclamativa, e também é utilizado com interjeições ou onomatopeias. Nós temos ali, oh no, the cat's been run over, crash, wow. Nós temos ali, né, em português, a frase, oh não, o gato está correndo, né, e aí o barulho que ele faz, no caso ali, crash, é uma onomatopeia, né, e ali nós vamos utilizar nas frases o ponto de exclamação, ok? A vírgula, em inglês, nós chamamos de cama. Ela indica uma breve pausa dentro de uma frase. Por exemplo, Eu corri, né, em toda a estação, porém, né, mas eu ainda perdi o trem. Ela também é utilizada para citar uma pessoa antes e depois das aspas. Por exemplo, Então, né, para dar uma ênfase aí no que ela falou, nós vamos utilizar a vírgula, né, entre, aí no meio da frase. Para separar elementos de uma listagem, nós também iremos utilizar a vírgula, né, a cama. Em inglês, This store sells books, DVDs and CDs. Essa loja vende livros, DVDs e CDs, ok? Então, para uma listagem, no caso, uma sequência de itens, né, nós também iremos utilizar a vírgula, ok? Para dar uma pausa aí, né, nessa frase e dar sequência, ok? A vírgula também pode ser utilizada para separar um question tag do resto da frase. Por exemplo, It's pretty expensive, isn't it? É muito caro, não é? Então, para dar aquela pausa, né, separar uma pergunta do resto da frase, nós também iremos utilizar a vírgula, ok? Os dois pontos, que ficam, né, um em cima do outro, são utilizados para introduzir listagens. Como, por exemplo, em inglês, There is a choice of a main course. Roast beef. Turkey or omelette. No caso, né, existe algumas escolhas do prato principal, né, nós temos o roast beef, né, turkey or omelette. Nós temos o roast beef, né, o peru e omelete. Então, para apresentar algo que virá logo em seguida, nós também, né, vamos utilizar esses dois pontos. O ponto e vírgula, nós chamamos em inglês de semicolon, ok? É utilizado no lugar da vírgula para separar os elementos de uma listagem quando a frase já contém vírgulas. Por exemplo, The school uniform, uniforme da escola, Consists of navy blue skirt or trousers, né, é formado de uma blusa azul marinho, Ou trousers, no caso ali, ou sweaters, ok? Gray or white blue t-shirt, né, no caso cinza ou uma blusa azul e branca. Navy jumper or cardigan, né, um casaco azul marinho ou cardigan, ok? Então, no caso nós temos, né, algumas, uma sequência já de itens na frase, então você vai utilizar o ponto e vírgula, ok? O apóstrofo, ele é usado para indicar que uma letra foi omitida, como no caso das contrações. Vale lembrar que geralmente isso ocorre mais em língua inglesa, ok? Já que eles gostam de, geralmente eles têm, né, aquela cultura de diminuir as palavras, tirando uma letra e colocando o apóstrofo, então é mais comum que isso ocorra em língua inglesa, ok? Por exemplo, she isn't, ela não é ou ela não está. Don't, que significa não. I'm, eu sou ou eu estou. E he is, ele é ou ele está, ok? Então, no caso ali nós tiramos uma letrinha, né, do meio da palavra e nós colocamos o apóstrofo, ok? As aspas são chamadas de quotation marks, inverted commas ou quotes, né, inverted commas no caso seriam uma espécie de vírgula invertida, ok? Porque visualmente ela parece uma vírgula, né, invertida, então em inglês nós chamamos também ela de inverted commas, ok? Elas podem ser simples ou duplas, simples se for apenas uma, né, ou dupla, né, se nós utilizarmos duas. Elas são utilizadas para introduzir as palavras ou pensamentos de uma pessoa, por exemplo, Come and see, said Martin, venha e veja, disse o Martin. Também se utiliza aspas para fazer referência a títulos de livro, filme, etc. Por exemplo, Have you read Emma? He asked. Você leu Emma, né, no caso uma obra muito famosa da Jane Austen, ele perguntou. O hífen é utilizado para unir duas ou mais palavras que formam uma unidade. Por exemplo, mother-in-law, que significa sogra. E tenta um truck, no caso um caminhão, né, de 10 toneladas. É também utilizado para unir um prefixo a uma palavra. Por exemplo, non-violent, né, não violento. E antisocial, no caso antisocial, ok? Nós iremos utilizar aí o hífen na língua inglesa para essas palavras. E, para finalizar, em números compostos. Nós temos o 34, né, que é o número 34. E 79, 79. Né, vocês veem que tem algumas, alguns usos diferentes, porém, todos são hífens. Ok? Vai depender aí da, de qual grupo de palavras que nós vamos utilizar, tá? Mas, geralmente, ele está presente em muitas, muitas delas. Travessão, em inglês, nós falamos dash. Ele é utilizado para separar uma oração ou explicação dentro de uma frase mais longa. Por exemplo, a few people, not more than 10, had already arrived. Poucas pessoas, não mais que 10, já chegaram. Então, né, esse não mais que 10, ele está entre travessões, né, para explicar uma frase dentro de outras, né. Também pode ser empregado ao final de uma frase, resumir seu conteúdo. Nós temos ali, men were shouting, women were screaming, children were crying, it was chaos. Homens estavam gritando, mulheres estavam gritando também, e crianças estavam chorando. Era um caos. Então, esse it was chaos, no caso, era um caos, ele, né, basicamente resume todo o conteúdo que foi dito anteriormente. Então, você vai utilizar o travessão também, né, nesse caso. A barra inclinada, ou slash, é usada para separar diferentes componentes de um endereço da internet. Ela também é chamada de forward slash, para diferenciar a barra invertida, que se diz backslash, ok? Nós temos ali, né, o exemplo do, no caso de endereço da internet, né, que nós utilizamos essa barra, ok? No caso, né, o endereço http, barra, barra, www.alp.com, barra, e é o ti. Só para exemplificar para vocês, ok? Agora, nós iremos para o nosso exercício, né, vamos ver aí em prática o que nós aprendemos na aula de hoje sobre pontuação. Complete cada frase com as pontuações corretas. Na primeira, nós temos, John loves to cook dinner for his family. John ama cozinhar para a família dele. Na segunda, nós temos, what do you think Sima will wear tonight? O que você acha que a Sima vai usar à noite? Na terceira, nós temos, oh no, Shivam yelled. Why didn't you tell me I'm late? Oh no, Shivam gritou. Por que você não me disse que eu estava atrasado? Na quatro, nós temos, after they won the game, they shouted, you hey! Depois que eles terminaram o jogo, né, eles gritaram, you hey! Uma espécie de comemoração, ok? Na quinta, nós temos, I have six mangoes, five bananas, two guavas, and one apple. Eu tenho seis mangas, cinco bananas, duas goiabas, e uma maçã. Na número seis, nós temos, he loves singing, ele ama cantar. Na sete, wow, your voice is beautiful. Wow, a sua voz é muito bonita. E na oito, nós temos, there are roses, sunflowers, and daisies in the garden. Né, existem rosas, girassóis e margaridas no jardim. Como que ficariam aí as frases com a pontuação correta, gente? Quais sinais ali de pontuação nós iríamos utilizar em cada uma delas? Nós temos ali a resposta, ok? Nós temos na número um, o ponto final. Na segunda, a interrogação. Na terceira, a exclamação. E ainda na terceira, nós temos o ponto de interrogação no final da frase. Na quarta, a exclamação. Na cinco, né, nós temos duas vírgulas. Na número seis, exclamação. Sete, exclamação também. E na última, nós temos uma vírgula, ok? Gente, por hoje, nossa aula foi finalizada. Para mais informações, acesse a plataforma Eduque, ok? Bye, bye, see you next class. Tchau, tchau, até a próxima aula.